E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro e este é o Retour Games Bag 3.0. Hoje, terceiro capítulo de Yu Yu Hakusho, aquele open board bacana que a gente conseguiu graças a nosso amigo Alan do canal Virtual Gameplays Detonados. Vamos seguir aqui, ver o que a gente consegue fazer. Já passamos da fase do Toguro, vamos ver o que o jogo nos apresenta. Algumas etapas do início do anime, do mangá, a gente não pegou, a gente foi pelo que o jogo nos direcionou. Lembrando que ele é uma mistureba, tem o Milão dos Power Rangers, tem o Milão dos Sartaruga Ninja, tem o Piccolo, então tem uma galera pra gente bater e dar de soco neles. Vamos dar um Start Game, deixa eu ver aqui, ah, Load Game, isso aí. Vamos lá, Modo História, Estágio 2, não era o Estágio 3, né? Não sei. É algo que eu tenho salvo. Vamos de Yusuke e Hei. Eu já joguei com o Yusuke e com o Abra, né? Vou ir com o Kurama. Eu gosto do estilo do Kurama. Vamos ver o que que a gente vai... Ah, vou enfrentar o Toguro de novo. Ah, vou jogar o Toguro. Ih, rapaz, tá meio... Bom, alguma coisa bugou aqui na... Vamos dar uns checkpoints e tudo mais. Vamos ter que dar um sacode no Toguro de novo. Ai! Esse Togurinho aqui também não é... O Toguro 20%, né? Então... Eita, mano! Vamos fazer uns combos aqui, rapaz, que senão o bichinho vem pra... Eita! Acho que na corrida o Toguro não é muito seguro de ir pra cima dele. O Kurama aqui, rapaz. A corrida do Kurama tá meio estranha, né? Mas tudo bem. Vai, Toguro! Aí, rapaz. O Toguro foi pro saco de novo. Não sei o que golfe com o checkpoint da última vez. Save State, seja lá como é que for o nome. Tinha derrotado o Toguro com o Kuwabara, né? Agora vamos passando de fase. Vamos ver. Salvamos aí o Kina. Stage 2 completo. Aqui ficando direto no boss. O convite, o terrível Torneio das Trevas. Esse é muito bom. Ah, aqui é o convite. Será que eu vou enfrentar? Bom, vou e com o rei, que eu não lutei com ele ainda. Será que aqui é o Toguro? Ah, acho que é bônus game. Não sei. Tenho tempo pra fazer alguma coisa aqui. Não sei se é hit, se é força e tudo mais. Tem um bolinho de aniversário aqui. Para de dançar rei. Escomendo o rei não é muito prático não, mas tudo bem. 7, 6, 5, 4... Acho que é só pra pegar ponto. Bom, não vou nem tentar fazer especial nem nada pra inventar de perder vida ainda. Very good. Oh, rapaz. Agora vai. Casa de jogos. Isso aqui aparentemente é um bônus stage. Acabou o tempo. Será que ganha alguma coisa? Ganhei vida? Acho que eu tô com 5 vidas ali em cima. Nem sei. Vamos lá. O rei já vai todo preparadinho na espada, rapaz. Esses bichos parecem uns goblins ali e tudo mais. Lá em cima aparece a Keiko. Ou uma cê do Ormungo. Olha aqui os... Os pokoyodo e o Rapucho que tão ali, rapaz. Isso aqui era na... Quando que dava os intervalos. Legal que o rei, como ele tem a espadinha, né? Jorra sangue. Daí é bacana. A Keiko aqui, acho que eu não consigo mexer com ela. Tá. Ela tá ali de cenário. A arvorezinha tá aqui, tá. Tem um tubarãozão. Esse tubarãozão, ele aparenta ser alguma coisa do Tartaruga Ninja, né? Tem mais a ver com os personagens. Mas eu não sei de onde aquilo foi tirado. Ah, tá aqui um refrezinho aqui. Fiz a propaganda Pepsi no jogo do Pepsi May. Oh, rapaz. Chama as negras mortais. Esse especialzinho do rei é bacana. E legal que ele vai na faquinha, né? A katana dele tá pegando. Oh, a botã. A botã tá por ali. O que ela tá fazendo ali? Opa. Esse aqui tem cara de ser monstro do Power Ranger. Esse carinha aqui, eu já vinha em algum jogo. Mas agora não sei. Ah, aqui. Essa aqui é a Sakura do... Sakura, será que como é que se chama? É a discípula do Ryu, né? No Street Fighter. Esse aqui parece o cara que matou o Kuririn. Aquele que eu não lembro o nome. Eu nunca lembro o nome daquele raio, daquele... Aquele cara que matou... O primeiro que matou o Kuririn. Estreou a morte do Kuririn. Ele era tipo um filho do Piccolo. Alguma coisa assim. Nossa, lancei um monte na fase aqui. Kuchonanai. Vem, meu disso. Red Sonja. Andei um monte no cenário e não veio ninguém. Eita, mano. Agora vem todo mundo atrasado. Nossa, que guia tá ali. Nossa, agora vem tudo de uma vez só. Rapaz. Eita, mano. Agora ele lascou tudo. Cara, agora tem Piccolo. Tem... Tem Tartaruga Ninja. Tem os caras do King of Fighters. Sai daqui, Piccolo. Nossa, já vou morrer de novo. Vou levar todo mundo comigo. Vem, vem, Thug. Thug Life. Rapaz, perdi uma vida aqui. Mas também... Jorraram todos os personagens que tinham pra largar. Largar. Isso parece a fasezinha do... Do Street of the Rage. Bom, na verdade, todo jogo aí. Ele parece um... Algum B.T. Up famoso. Kuchonanai, nada. Sabe pra lá... Só os carrinhos do Top Gear passando lá em cima. O pior que parece mesmo... O carrinho do Top Gear tava passando. Não, não é jogadinho. O Rie ele é bem eficiente nesse golpezinho de espada aí. Suga bastante vida. Não sei se é só porque joga sangue mesmo. E ele é bem rapidinho também. Isso aqui é... A cabine telefônica tá jogando sangue. Não entendi. Aquele azulzinho é minha barra de especial. Alguma coisa assim. Porque eu tô sem vida nenhuma de novo, rapaz. Eu tô quase morto. Tem um frango assado. Não tem nada pra eu pegar aqui, pô. Cadê lá, tio? Aí, foi os dois. Vi um frango assado. Um sanduíche. Alguma coisa aqui pra... Recuperar minha vida, né, tio? Ah, não é possível. Mas nem cair no chão. Tá, tio? Ah, o Riei... Ele... Eu tava achando ele bom, mas já morri duas seguidas com ele, pô. É sacanagem. Bom, aqui também, pra compensar, matei dois com... Só com uns golpezinhos só. Não tem um item de recuperação de vida ainda. Ah, agora vem. Não, não só o bagulhinho. Só faltava aqui, ó. Chorei tanto pra vir uma recuperação de vida aqui. Quando aparece, eu perco. Que como estranha essa da corrida aqui. Que é aquela ali, parece a Blaze do... Do Strutters of the Rage. Ou é de algum anime, mas eu não tô ligado em quem é. A roupa... Aparenta ser da Blaze, mas... Parece mais uma personagem de anime e de mangá do que... O personagem de Pitch Up. E esse carinha aqui? E esse todo remendado que eu ainda tô na dúvida em saber. Se alguém souber quem é esse louco, pelo amor de Deus, me manda nos comentários. Ó, quem é aquelas minas ali? Essas aí, sim, com certeza, são de algum anime, algum mangá. Essas eu não reconheço. Nenhuma das três. Parece sim, meio que é a Sailor Moon, mas... Tá com as roupas de patinete. Sei lá quem é essa, tia. Essa aqui, sim, tá com a roupa de Sailor Moon. A Angel. Também não deu nem pro cheiro. Beleza, passamos, né, de mais um Stage. Ó o Naruto lá, rapaz. Até o Naruto conseguindo embocar nesse jogo. Esquerda. Ah! O Rank não tem como escapar, ele começa a apanhar de um, ele não vira, não faz nada. Ó o Naruto. É fora. Esse ataquezinho das chamas negras do Rieke é bacana, rapaz. O que é que ele não vira no meio do combo dele, ó. Não demora muito, tem que finalizar o ataque pra poder virar. Esse remendado aqui que eu queria descobrir. Uma hora eu vou descobrir quem é, pessoal, mandem nos comentários. Esse aqui até dá pra jogar pra dois, tá, pessoal? Mas eu tô indo na cara e na coragem aqui pra um. Pra ver se a gente consegue fazer uma gameplay bacaninha. Até pra não ser tão fácil. Ó o Rieke é sanguinário, rapaz. Quem mete a katana dele aqui, ó, jorra a sangue dos bonequinhos. Só é complicado esse jogo que parece que ele foi feito com os golpes, os combos de corrida não funcionar. Tá. Ai, tia. Ó, tem o... Ó a Chun-Li lá em cima, rapaz. Vai, 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 vai. A Chun-Li e o tiozinho que tome arroz nos personagens lá do Street, né? Ficam de cenário lá. Segue mais alguma referência, parece? Essa Angel aqui... Eu achei que ela ia ser algum boss, porque ela tinha uma barra de vida diferente, mas já foi pro saco. Dragãozinho bacana lá no cenário. Outra presa nas mesas. Vai ficar presa aí, então. Até eu finalizar o Yashiro aqui. Achei uma barrinha de ouro. Apesar que eu já tô na época de precisar de um bagulhinho de... Aí, recupera a vida. Aí, vamos lá, Rieke. As duas Angels junto. Eita, passamos de fase. Tô com meia vida. Caraca, tá. Nós estamos no alto do prédio. Ih, rapaz, veio um monstro agora. Agora é estilo Power Ranger, rapaz. Ah, vou morrer, vou morrer. Aí, como já foi. Vem, Tio, vem. Um foi pro saco. Quer dizer, um quase foi pro saco. Agora falta o Matador de Curirim ali, rapaz. Eu ganho uma vida. Pera aí. Não era um nome difícil o Matador de Curirim, rapaz. Era um nome até meio besta. Apesar que os nomes dos filhos do Piccolo são tudo meio besta. Tamborim. Era esse o nome do cara que matou o Curirim. Tamborim. Sabia que tinha alguma coisa a ver com algum bagulho. Esse é o Red, né? Botaram três monstras aqui, matei os três. A princípio foi bem tranquilo. Nessa parte deveria aparecer o Toguro pra desafiar o time pro Torneio das Trevas, né? Que essa que seria a parte ruim. Quem acompanhou o anime, ele vai com o Yusuke num estacionamento. Ele desaba todo o estacionamento na cabeça do Yusuke. E diz que vai cagar ele a pau e matar todo mundo. Se eles não forem pro Torneio. E esse é o próximo capítulo. Capítulo 4. Quem gostou do videozinho, por favor, deixe o likezinho. Muito importante. Deem aquela força. Assim que possível, retornaremos com a série. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri